Prima! Que isso? Que isso? Calma! Calma, prima! Prima, eu vim gravar um vídeo com você hoje. Cara, se for me irritando de novo, é sério, eu vou conversar com a Rafa e você não vai mais mais para o teu vídeo do canal. Não, calma, eu acho que o de hoje você vai gostar, prima. Você quer saber qual o vídeo? Quero! O vídeo de hoje é... Dizendo sim para tudo o que você pedir! Essa coisa que eu quero, eu quero voltar a dormir. Que isso? Então tá, tá bom. Não, mentira, mentira! É sério isso? É sério, é muito sério. Meu Deus, calma aí, então. Acordou, acordou, tá bem agora? Renovou? Renovei, vamos sair. Vamos? Sim, vamos sair. Vamos sim. Vamos ao shopping? Vamos? Então vamos! Vamos, vamos embora. Vamos, vamos, vamos! Vamos? Vamos! Bom, chegamos no shopping, né, prima? Sim! E agora, o que você quer fazer aqui no shopping, né? Primo, eu quero que você compre pra mim um sorvete. Um sorvete? Sim! Bom, então... Então, primo, você vai me dar um sorvete? Claro, sim! Então vamos! Vamos comprar o sorvetinho dela, porque hoje ela pode, né? Sim! Sim! E aí, prima? Estou animada com o meu sorvete. Eu adoro sorvete, adoro, adoro, adoro. E nesse, hoje eu pedi dois sabores. Oh! E eu vou ter que dizer sim, né? Pra tudo. Sim! E aqui tá tendo um jardim dos coelhos, eu queria ir no jardim dos coelhos, mas eu acho que eu não tenho idade com o jardim dos coelhos. Mas eu posso te levar lá. Sim! Vou te levar, porque hoje você pode. Então vamos! Vamos! Comendo sorvete. Sim, eu estou esperando agora ficar pronto, né? No caso. Olha! Vamos provar, hein? Vai, vê se tá bom. Tá bom? Bom, gente, esse é o sorvete meu favorito. Hum! Perfeito! E olha, eu já tava olhando ali, ó, o jardim dos coelhos. Mostra, prima. Eu não sei se você tem idade realmente pra ir, mas acho que você pode colocar a cabecinha ali pra tirar uma foto. Você quer? Eu quero. Tira uma foto minha com os coelhos. Vai, vamos tirar uma foto do jardim dos coelhos. Vai, prima, bota a cabecinha ali. Vai, prima, por favor. Vai ficar lindo. Ai, que linda! Perfeita! Obrigada por me trazer no jardim dos coelhos. Essa foto vai estar no feed do Instagram. Obrigada por me trazer no jardim dos coelhos, eu fiquei muito feliz. Nossa, tem uma loja de maquiagem ali. Será que devo ir? Não sei, prima. Você que sabe, o primo só tá dizendo sim, né? Então eu vou pensar aqui melhor enquanto eu dou o meu sorvete. Gente, não tem a maquiagem que eu queria. Eles não lançaram ainda. Ai... E também não tem o perfume que eu quero. Eu ia comprar, né? Se você falasse, eu ia comprar, mas não lançou. É. Ainda bem. Primo, acho que eu tô cansada de ficar andando no shopping. Me leva no colo até o carro. Que isso? Tá bom, vem. Tô brincando. Ah, eu ia levar. Eu tô cansada, então... Vamos pra casa que eu quero que você faça uma massagem nos meus pés. Então tá bom, vou fazer. Enquanto a Giovana faz um skincare na minha cara. Uou! Eita! Vou fazer. Então vamos. Ela vai fazer, então vamos. Gente, chegamos em casa. Ai, com certeza eu tô muito cansada, gente. Eu quero massagem nos pés e skincare no rosto. Opa! Tudo bem, você que manda, senhora. Vamos começar, então, com a skincare, porque, né, como nós somos dois, um tem que gravar, o outro faz. Vamos fazer. Então vamos começar com a skincare. Isso faz parte da skincare. Ela pisou no meu golfinho. São os relaxantes. São os relaxantes de golfinho. Relaxa. Isso, relaxa ela. Ela tá relaxando. E, ó, ela não gostou. Ela quer fazer a skincare que ela pediu pra eu fazer. Vai, faz a skincare na cara dela. Tô sentindo que não tem produto. Tô espremendo. Prêmio produto. Prêmio que sai. Perfeito. Nós estamos passando argila com estratos de romão. Perfeito. Perfeito. Com sons relaxantes de golfinhos, de fundo. Eu quero sons de chuva. Só com relaxante. A Alexa sabe. Só pedir. Alexa, faça sons de chuva. Ih, a Alexa não sabe. Ela não sabe. Alexa, não precisa mais. Obrigado. Calma, vou passar no nariz. E no queixo. Usar na T. Bom, skincare tá sendo feito aqui, né? Tá pronto. Perfeito. Enquanto seco o skincare da gata, eu vou fazer a massagem nos pés. A gente acha que podia diminuir o quarto, né? Alexa, põe a fita de LED branca. Alexa não entende nada. Opa, Alexa entende tudo. Temos uma indenhação propícia para uma bela massagem nos pés. Vamos começar. Você pode me falar a pressão que você quer. Se é mais forte, mais fraco. Tá ótimo. Tá ótimo. Vou trabalhar aqui, ó. Essa área aqui, essa zona é onde o pé tem mais impacto. Então eu vou trabalhar bastante ela aqui, ó. Ela tá amando. Ó. Essa aqui é a curva do pé. O segredo é que a curva do pé... Pode fazer a zona de impacto? A zona de impacto. Aquela zona de impacto. Fazer a zona de impacto. Cara, isso é muito bom. Fez curso de massagem também, além de fazer a autonomia? Essa é a experiência que a vida me deu. Os dedos. Os dedos do pé. O dedão do pé. Isso é muito bom. Tudo bem. Fica à vontade, sabe? Eu gostaria de buscar o livro, se quiser cantar. Qual vai ser o seu próximo pedido, senhora? Gente, isso tá muito relaxante. Mas não sei ainda. Acho que eu vou esperar isso aqui secado e depois eu vou tirar do rosto. Aí lá embaixo eu peço nada que eu posso para os frutos de fazer. Gente, agora, depois de uma sessão de quem quer relaxante, uma massagem muito boa também. Eu lembrei que eu vou ter prova esses dias. Eu tô com tanta preguiça de fazer meus deveres. Então você que vai fazer, Jocona? Oi, como é que é? Calma aí. Volta aqui, senhora. Senhora. Você tem que falar isso? Droga. Sim. Bom, vou te mostrar quais são os meus deveres. Pegando aqui o material, né? Ó, meu caderno. Estou aqui. Agora eu vou te mandar o link, na verdade, dos deveres, que são 20 exercícios. Aí eu vou te mandar o link pelo WhatsApp e aí eu vou te dar o caderno pra você resolver, ó. Vou mostrar aqui pra eles. Eu vou sentar. Ó, ela já tá aqui vendo. Calma. Procurando aqui. E ó, são vários exercícios. Calma. Aqui, ó, gente. É uma lista. É uma lista, calma. De exercícios de física. Não sei se dá pra ver muito bem, mas é uma lista de exercícios de física. E são 22 exercícios. Deixa eu dar o zoom. Esse é o último exercício. Eu vou mandar esse aqui pra Giovana e ela vai ter que resolver tudo pra mim. Eu tenho que me entregar isso aqui amanhã. Giovana, você tava fugindo? Sim. Olha só, são 22 exercícios. Eu vou te mandar pra amanhã. Então, por favor, se você puder fazer rápido, tá? Eu vou fazer. Tudo bem. Eu obedeço, senhora. Então, eu vou te mandar. Vou fazer agora. Na verdade, pra ser mais fácil, eu vou deixar meu celular com você. Calma. Vamos começar. Preciso de um lápis. Não tem lápis. Tem lapiseira. Só lapiseira. Só gosto de lapiseira. Nossa, caneta. Aqui, lapiseira. Obrigada. Tô nervosa. Ai, um avião que sai de São Paulo até Recife. Ai, eu sei fazer essa conta. Se eu posso te explicar, porque eu sei fazer. Tá, vou fazer. Ela tá muito gostosa. Você sabe física? Sim. Eu sou formada em mecânica. Ai, é verdade. Então tá. Já voltamos. Gente, vim aqui ver como é que tá o andamento. E aí, Vivi? Bom, terminei aquela parte de física. Eu gostei matemática. Porque era uma lista de exercícios bem grande. E agora eu tô fazendo essa parte aqui que eu sou meio ruim. Que é negócio de anjo. Ué, mas você tá fazendo. Achei que era Giovana Kiko. Ah, é verdade. Ela fez, ela fez. Que agoniada. Então, agora eu já sei. Tem muita louça na pia. E um dos dois vai tirar a moranha pra ele ver quem vai lavar. Que isso? Tá. E eu, que eu dou assim. Já. Ganhei. E então você é lava. Droga! Eu não entendi que era assim. Então vai lá, Matilde. Só pra ela merece. Vai lá. Eu vou ajudar ela. Você vai ajudar? Eu vou lavar vocês. Tá bom. Porque eu não sei nada pra fazer. Sim. Vamos lá. Vocês estão gostando de me agradecer por um dia? Eu podia estar pegando muito pior, tá? Eu tô sendo muito fofa. Sim, você é uma fofa. Bom dia. Ai, mas eu tô com fome, Tim. Quando eu já vou na lava, você pode fazer uma comida pra mim, né? Vou fazer. Ó, deixa eu ver. Eu tenho isso aqui. Você pode fazer daqui. Pode pedir. Tá bom, vou fazer em formato estrela. Não, em formato estrela é muito ruim de fazer. Confia na prima. Melhor fazer na frigideira normal. Mas eu não vou negar, se você quiser. Então eu quero uma comida. O omelete, você pode fazer uma coisa surpresa também, tá? Um docinho ou qualquer coisa. Tá bom, vou fazer. Eba. Quem foi que jogou os tacos de salane na loça? Hummm. Eu acho que foi ela. Pra me sabotar, não. Saco de salane. Então, nossa, prima, eu posso assistir uma série da Netflix? Claro. Então eu vou lá. Você pode tudo. Então eu vou lá. Enquanto você pede o meu omelete e a gente vai na nova loça. Vai. Fique bem. Liga o TV pra mim, por favor. Sim. Opa. Prima, você não fez saber o quê? Droga, desculpa. Acabei desligando. Pronto. Quer que eu bote no canal pra você? Bota na Netflix ou não? Netflix. Vou colocar. Eu não sei colocar. Ai, droga. Tá, calma. Eu tô aprendendo. Pronto. Juju. Que que eu bote o quê, prima? Não sei quanto nada. Eu ainda vou escolher. Vou escolher, por favor. Vou escolher. Sim, claro. Toma aqui o seu controle. Agora eu vou descobrir que você merece uma coberta cor de rosa. Eba. Eu queria a verde. Tô brincando. Eu pego a verde. Quer a verde ou eu pego a verde? Não, eu não gosto não. Ah, vai pra fora, primo. Tudo bem. Tudo bem, prima. Obrigada, prima. Estarei na guarda. Tá confortável? Quer mais alguma coisa? Não, tô ótimo. Agora estarei na guarda da comida. Tudo bem, vou fazer a sua comida. Obrigada. Bom, agora eu vou levar ali o lanche, né? Pra minha preciosa prima, que ela pediu. Espero que ela goste. Prima, seu lanchinho. Ah, primo. Olha aqui, você pediu um omelete, né? Mas eu decidi fazer um ovo estrelado com um presunto especial. Fatias de queijo. Tem aqui uma maionese, né? A sua favorita. E eu trouxe um Kit Kat pra você comer de sobremesa. Prima, não tô acreditando. Eu quero fazer uma feca. Agora. Vou pegar agora. Gente, que lindo. Tá mole. Se não tiver, eu não gosto. Tá mole. E ela falou que não gostou. Ela falou que não gostou. Se não tiver, eu não gosto. Eu gosto de uma mole. Desculpa, eu passei a informação errada. Por favor, confira o ponto do ovo. Espera um minuto. Eu vou fazer o omelete na minha boca, no caso. Deixa tudo pra sacar o ovo. O omelete desconstruído. Por favor, confira. Olha o ponto do ovo. Ai, perfeito. Olha o ponto do ovo. Perfeito. Observe. Pode acabar aqui o que eu tô falando? Tem um nozinho de gema mole. Tá perfeito, né, prima? Muito bom. Só o primo sabe fazer seu vinho. Primo, ficou muito bom. Como é que você conseguiu fazer isso na forma de estrela? É, então, é uma técnica, é um curso de gastronomia. Nossa, muito bom. Hum, hum, o que é isso, prima? Ainda bem que você gostou, prima. Agora eu vou só ficar pensando no dia que mais eu vou falar pra você fazer. Tá ótimo, prima. Desfrute do seu delicioso prato. Isso aqui tá perfeito. Gente, eu tava olhando aqui o meu celular e aí eu lembrei de uma coisa. Fui uma fotinha do like e lembrei que ele fez cocô lá fora. Ai. E minha mãe pediu pra ele falar, mas eu não quero, ele vai. Então você que vai. Ai, tá bom. Tudo bem? Tudo bem? Bem, eu vou lá. Então vamos lá, que eu vou com vocês. Vamos. Primeiro eu vou pegar meu kit, meu kit de cocô. Que é um papel higiênico. E um negócio pra tá cheiro, isso aí. Na área. Tá bom, vou pegar. Acompanha aí, Giovanna. Vou acompanhar. Vou pegar aqui meu kit de cocô. Amor, acho que tá bom. Acho que eu peguei até muito. Agora eu vou pegar o negócio pra tirar o cheirinho de cocô. Vamos lá. Pronto, vamos ver. É isso. É isso aqui? Sim. Tá, eu vou levar esse então. Vambora. Bom, tô vendo aqui que tem bastante cocôs. Então eu vou começar a pegar aqui cocôs. Porque, né, hoje é dizendo sim pra tudo. Tá, primeiro cocô. Ai, que nojo. Dá, mostra o cocô. Calma, agora tem que jogar o produto. Tem que tirar o cheiro de cocô. Calma, vou pegar aqui pra tirar o cheiro de cocô. Vai espalhando o produto. Sua bandeira tá fosca? É o cocô. Ah, tá aqui no empapho. Tá, dá um corte aqui que é o cocô. Agora eu vou pegar o outro cocô. Ai, esse aqui tá mais recente. Nojo. Eu não vou comer nada de cocôs. Pronto. Os cocôs. Vou pegar aqui o meu papel. Agora eu tenho que jogar no lixo, cuidado. Cuidado. Cocô. Ai, cocô. Joga fora o cocô agora. Pronto. Missão cumprida. Prima, eu já terminei minha tarefa. E agora você quer que eu faça o quê? Hum... Diz que nada, primo. Tudo bem por hoje. Por hoje tá tudo bem? Tudo bem, porque já tá tarde, né? Já são quase 8 horas. Acho que você já pode desculpar. Foi tudo nos conformes, prima? Consegui suprir suas necessidades? Tudo nos conformes, prima. Acho que tá muito bom. Eu até peguei a ideia com vocês, né? Porque poderia ter pedido coisas piores. É verdade. Mas, ó. Então, antes de encerrar esse vídeo, vocês têm que deixar muito like pra gente trazer outra parte que eu adoraria. Como passou esse vídeo. Sobrindo azul. Também não esquece de se inscrever no canal. E agora, antes de terminar, eu vou te pedir uma massagem no pé de novo. Posso fazer uma massagem de porra? Vou fazer. Massagem no pé. Ó, vou ensinar pra vocês. Ó, primeiro tem que pegar aqui, ó, no ponto. Esse aqui é o ponto de pressão. Ó. É sempre esse ponto de pressão. E tem esse ponto aqui, que são os pontos de impacto. É muito boa essa massagem, né? Amazing. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho